Rapaz, o Vasco ganhou de 1x0, mas perdeu. Hoje é uma vitória do Vasco que o futebol perdeu. O Vasco ganhou, mas o futebol perdeu. Vasco e Aldax. O Aldax não tem nem um gol no campeonato. Nem um gol no campeonato. Vasco passou perto de levar um gol do Aldax e sofreu um empate. Estádio lotado! Lotado em Manaus, se eu não me engano, e o Vasco não conseguiu fazer mais um golzinho. Ganhou de 1x0 o gol de David no primeiro tempo. Futebol sofreu. Eu digo mais. Não que eu queira. Não, Deus me defenda. Nunca que eu quero isso. Não que eu queira. Mas o Vasco é um candidato a taça a cair. O Vasco é um candidato muito grande a cair. Não joga absolutamente nada. Nada, como eu falei. Não que eu queira. Até quero que fique na Série A. Apesar deles não gostarem tanto de ficar aqui. Mas o Vasco nem começou brasileiro. E é um candidato seríssimo para a zona de rebaixamento. Verdade seja dita. O Vasco é um candidato seríssimo para a zona de rebaixamento. O Vasco é um candidato seríssimo para a zona de rebaixamento. O Vasco é um candidato seríssimo para a zona de rebaixamento.